Eu sempre tive medo de ser mãe, tenho muito medo de hospital, assim... Falou em hospital eu fico apavorada, então eu não queria nem o parto normal, nem o cesáreo. Falou em parto, só que eu sempre amei criança, sou apaixonada por criança, eu sempre quis uma menina, ele queria um menino para ser jogador de futebol. No oitavo mês de gravidez de minha esposa, ela teve um pouco de pressão alta, aí a médica que acompanhava todo o processo pediu para fazer uma ultrassom, ultrassomografia para ver se tinha alguma complicação. No terceiro mês eu tive as manchas no corpo, manchas, coceira, e quando eu estava grávida eu não ia tomar nada por conta, mas eu imaginei que teria alguma infecção alimentar, tanto que teve eu e meu irmão na mesma época, no mesmo dia na verdade, aí fomos nós dois para a emergência no hospital. Quando a gente pegou o documento que constava microcefalia, a gente foi olhar até na internet, antes da médica dizer, a gente até abriu antes da médica, ficamos querendo saber o que que era, a gente olhou e viu na internet assim, o que que era microcefalia, que até então não tinha ouvido falar. A gente ficou tentando identificar o que que era, porque dizem que quando a mãe, no caso, né, tem uma vida desregrada, que pode ser que use muito drogas, álcool, eu não bebo, não fumo, não tinha ninguém na família, então a gente ficou meio que tentando entender. Ela falou que tava no laudo, que eu já tinha lido, que a criança tinha microcefalia e que a gente deveria procurar um especialista. Quando eu fui passar com o doutor Manuel Sarno, que ele é o especialista em bebês, né, má formação, feto e má formação, e aí ele me questionou se eu tinha tido alguma virose, ele falou se eu teve alguma virose, alguma gripe forte, aí eu falei não, aí eu falei pra ele, eu tive zika, aí ele falou assim, é, infelizmente eu tô tendo alguns casos já no meu consultório de mães que apareceram com os mesmos, tiveram zika e tá aparecendo com bebês com o mesmo problema. Quando minha esposa teve alta no hospital e ela não poderia levar o bebê, que toda mãe espera, tem o bebê, fica dois, três dias no hospital e dali sai com ele e vai pra casa, vai mostrar pra todo mundo, vai fazer a festa, né. Eu só pedi a Deus de que me desse ela, não importasse o que ela vinha a ter, qual probleminha que ela ia ter, eu falei pra ele que se ele me desse a gente ia cuidar da melhor forma possível, a gente ia amar incondicionalmente e o que a gente pudesse fazer pra que ela tivesse uma vida feliz, a gente ia fazer. Goiás já tá com suspeita e o pessoal tem que ter consciência, tem que tomar conta, já tem que tomar atitude antes, não pode deixar acontecer igual diz, né. Depois que abre a porteira você quer trancar os bois. Por que não comigo? Então eu nunca me desesperei, nunca fiquei revoltada, nunca me questionei, nunca me deprimi. Lógico que tem momentos que a gente chora, porque o meu medo maior é de que ela não sobrevivesse. A Zika vírus veio com a copa, ela veio pro Brasil todo, porque o Brasil todo teve dengue, todos os estados acho que teve, se não teve, mas a grande maioria teve dengue. Não só eu como outras que infelizmente vão passar pelo que eu tô passando, infelizmente não acabou por aqui, tá só começando. Se souber de algum lugar que tenha foco de dengue, de água parada, tem que alertar as autoridades, as autoridades tem que correr atrás antes de se alastrar esse problema. E a gente tá aqui, né mamãe, pra pedir, pra que o pessoal se conscientize, né, pra que acabem com essa Zika. Né, meu amor? É hein? Nei? Pómoãi? Amém.